Eu sou o Robson Bonini, doutor com a Radar de Veja e a nossa conversa hoje é sobre um texto que a gente subiu mais cedo no blog e mostra que o presidente Jair Bolsonaro não anda muito empenhado nas suas funções de presidente da República ultimamente. O presidente desde o último dia 7 de setembro já só trabalhou oficialmente, segundo a agenda dele, por quatro horas em todos esses dias que se seguiram ao feriado. O presidente teve conversa com dois auxiliares técnicos dele, um ministro e um assessor jurídico da presidência para tratar de assuntos muito breves e o restante da agenda dele se dedicou a assinar um livro de condolências da rainha Elizabeth e aí então foi só campanha eleitoral. O presidente partiu, pegou o avião, toda a máquina da presidência e partiu para vários eventos de campanha e o trabalho que é bom ficou para os assessores. Como é que a gente chegou a essa informação? Nosso repórter do Radar aqui em Brasília, Gustavo Maia, fez um levantamento a partir da agenda que o próprio governo divulga das ações, dos trabalhos do presidente Jair Bolsonaro no dia de expediente dele. Então, nesse período de 7 a 15 de setembro, o presidente despachou, trabalhando para o país pelo qual ele recebe salário, apenas quatro horas. Passa lá para conferir esse texto no blog, segue a gente nas redes sociais e acompanha nossos vídeos aqui que todo dia tem informação nova para você.